Olha, mais uma vez estamos aqui com a Ford Center, circulando por Curitiba, mostrando os principais bares e as melhores festas. Hoje eu peguei, cara, um carro fantástico na Ford Center, o New Fiesta. Eu já fiz a matéria com o sedã, mas agora chegou o hatch. Cara, o carro é lindo, um design esportivo muito bacana. E outra, o volante é elétrico, cara, é muito leve. E sem contar, esse painel aqui, o carro é muito completo, tem todas as funções, é bacana. Fica ligado, que a gente vai mostrar muitos bares por aí. E você vem comigo com a Ford Center, no New Fiesta hatch.